Eu sou meio Didi Ramone, meio Didi Mocó E o meu microfone nunca foi um só Pergunte ao pó Sempre são vários, portanto vários Comentários, otários, vincar e os fatos Estilo Deutato e João Donato Tirando um barato, nosso áudio Sai quase tão pronto do café do seu Cláudio Papo sério, nada irônico Passa de estéreo, rap polifônico A trilha do excesso, poeta diria Leva ao palácio da sabedoria A vida ecoa sua escolha Então, ser ou não ser, eis a questão Nem tem zen, budista aqui porém Tipo Dima, eu tô no caminho do bem Me lembrei da moleque Mal sabia que o Mac Donald dizendo mal, mas já vi o leque Logo se abri, tantas opções ali A frente foi difícil, saber pra onde seguir Agora o som da track Te falo fumando um beck Percebi que paga pau Pesadão e pede breck Tem tanto por aí que só isso é só me faz sorrir Salve Simonal e Tamara, sou seu nação zumbi Cabeça do batuque Eu vou te beber meu huk Verde forte, firme e forte Cabeça do batuque Eu escapo dos teus truques Ver o esporte, é boa sorte Cabeça do batuque Eu vou te beber meu huk Verde forte, firme e forte Cabeça do batuque Eu escapo dos teus truques É cabeça do batuque Sabe quando cê tá perdido na noite Tem algum encontro, assalto ou açoite Foi te fazer muito mal Sem ter uma razão real É natural, vi a mente e as memórias Mais remotas e faça, faça, faça sua história Sente até o cheiro do rambo caseiro Beijo, coalho, queimando no braseiro Corte seco, de volta pro futuro Em meio a muito apuro, dançando no escuro Puro sangue, cercado numa sala Adrenalina exala, aléfano e pavala Pau a pau, com fichador que pinta o muro E sabe, não é seguro, seu jaco já tem furo De faca, de bala, nem fala se der fala Já viu a verdadeira voz da rua, se cala Com a benção do batuque, eu vou tipo incrível Hulk Verde forte, firme forte Com a benção do batuque, escapo dos teus truques Meu esporte é boa sorte Com a benção do batuque, eu vou tipo incrível Hulk Verde forte, firme forte Com a benção do batuque, eu escapo dos teus truques É cabeça do batuque Anda com fé, eu vou Café não costuma faia Faia, faia Yeah Muitíssimo obrigado São Carlos Maurício Tacara Rodrigo Brandão Muitos teus truques